Está estudando para o concurso TJRJ? Está sofrendo com raciocínio lógico matemático? Então vem comigo, porque esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender raciocínio lógico matemático focado para o TJRJ em cima do último edital. Você já deve ter visto as notícias de que saiu o regulamento do TJ. Então o edital pode vir dezembro, janeiro, é o esperado. Então não perca tempo, comece a sua preparação. Antes da gente começar aqui a nossa aula, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado para ver aqui assistir conteúdos como esse. Também baixe o material da aula aqui em algum lugar, tem o material da aula, baixa ele, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP tem acesso. E agora vamos começar a nossa aula. Vamos lá comigo. O preço de um eletrodoméstico aumentou. Vamos sublinhar, galera. Entendo uma coisa. Muita gente chega aqui e fala, eu não consigo aprender matemática. Eu não consigo aprender raciocínio lógico. Eu não sei o que a questão está pedindo. Porque, primeiro, já vai derrotar. Na verdade, você vai, não sei, para que tem que cair isso? Cara, isso tem que mudar. Cai na prova, você precisa para realizar o seu objetivo. E pensando nisso, de tanto escutar isso, o que é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos aqui, no método MPP, o que nós chamamos de método 250. O que é o método 250? Só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. É sério. Por quê? Ler e identificar, você já resolve 50%. Se você sabe que o problema, por exemplo, é de porcentagem, você já vai preparar para fazer porcentagem. Então, você já tem 50% dele. Então, vamos botar esse prático. Vem cá. O preço de um objeto aumentou, só se olhar, de agosto de 2010 para setembro do mesmo ano, R$120. Então, aumentou R$120. Show? Isso corresponde a um aumento mensal de 8%. Então, aumento de 8%. O valor desse eletrodoméstico, em setembro de 2010, era... Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Porcentagem. O problema é de quê? Porcentagem. Correto? Ah, por que o problema é de porcentagem, Renato? Porque aqui apareceu a porcentagem, simples. E vamos lá. O que ele falou? Bora resolver. Já sei que o problema é de porcentagem. Bota na tua mente. Probleminha de porcentagem. Vou armar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Sempre. Tá bom? Então, vem comigo. Aumentou de agosto para setembro de 120. É um aumento de 8%. Ou seja, ele falou pra gente que 120 representa 8%. Ok? E o total, que é X, vai representar 100. Sempre isso. Monta a regra de 3 e lembra que o total sempre é 100%. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. 8 vezes X dá o quê? 8X. 120 vezes 100 dá 12.000. 12.008. Tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Aí o valor de X vai ser 1.500. Pronto. Esse é o valor de X. Só que esse valor de X aqui representa o valor de agosto. Tá bom? Esse valor de X representa o valor de agosto. Por que o valor de agosto? Porque é o aumento, né? De agosto para setembro. Então, esse é o valor de agosto. Só que a questão pede o valor de setembro. Muito simples. Pra achar o valor de setembro, o que você vai fazer? Você vai pegar 1.500 e somar com aquele aumento de 120. Ou seja, qual o valor de setembro? Fala pra mim. 1.620. Deixa eu fazer a divisória aqui. Qual o valor de setembro? Fala pra mim. 1.620. Morreu. Muito bom. Pegou a maldade. Vai na tua mente. Pô, cidades vai cair. Mas já vai preparado. Vou montar uma regra de três e multiplicar a cruzada. E o total sempre é a 100%. Show? 1.620. Agora, qual a resposta correta? Maior que? 1.600. Marco V da vitória. Agora é a letra A. Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Dá o teu pause aí. Copia. Eu vou apagar. Vamos lá. Vou apagar aqui. Bora lá. Vai ficar ali 1.50 que a gente dedificou. Deixe isso gravado aí na tua mente pra não errar. Então, bora lá. Próxima. Ó. Simbora. Uma turma tem oito alunos. Então, subi aí. O número de combinações para determinar o presidente da turma, o vice-presidente e o mascote da turma, assumindo que nenhum aluno pode comparar mais com uma função, é? Ai, meu Deus, galera. A questão que pede, o número de maneiras pra fazer alguma coisa, é uma questão de análise combinatória. E nesse caso, tá bem tranquila essa. Por quê? Qual é o total de alunos? O total são oito alunos. Tá legal? O total são oito alunos. E aí ele pede pra escolher o presidente, o vice-presidente e o mascote. Ok? Assumindo que nenhum aluno pode incorporar mais com uma função. Ou seja, o cara que é presidente, ele não é vice-presidente nem é o mascote. Então, vamos lá resolver. Quantas possibilidades eu tenho pro presidente? Pro presidente eu tenho oito. Pode ser qualquer um dos oito. Quando eu vou pro vice-presidente, eu tenho apenas sete. Por quê? Porque o cara que é presidente não vai ser vice. E quando eu venho pro mascote, eu tenho seis. O total é só fazer o quê? Multiplicar. Isso mesmo. Oito vezes sete vezes seis dá trezentos e trinta-seis. Está aí. Qual é o nosso gabarito? É a letra B. Marca aí o V da vitória. Gabarito, letra B de bola. Maravilha, né? Muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Essa não podemos errar. Caramba, Renato, mas isso não cai pra lá. Gente, todas as questões que nós vamos fazer aqui são questões da FGV. Então, isso caiu. Ah, mas no TJ não vai cair. Por que não vai cair? Porque você quer que eu não caia? Tu pode cair tranquilamente. Corrado? Pode vir mais fácil, pode vir mais difícil. Mas o importante é que pode cair. Independente do que aconteça, você tem que estar preparado pra resolver. O mais importante é você estar preparado pra resolver e não ficar nessa de Ah, eu não acredito, eu não é isso. Você é capaz de fazer sim. Você é capaz de aprender e desenvolver. Pô, mas eu tô até indo, mas daqui a pouco vai travar. Pô, você tá com esse pensamento, cara? Tira esse pensamento sombrio. Tenho certeza que se você tirar esse pensamento sombrio, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a nossa aluna, Mariana. Olha aqui, ó. Vem comigo. Olá, prof. Marcão e prof. Renato. Estou muito feliz em dizer que saiu o resultado e classificação do concurso do Colégio Pedro II. E fui aprovada em primeiro lugar. A ficha ainda não caiu. Confesso que não adquiri o módulo do MPP. Não tem problema. Por isso que nós fazemos esses aulões no YouTube. Por não ter mais recursos financeiros disponíveis. Nós entendemos perfeitamente isso. Por isso que tem vídeo todo dia no canal. Mas acompanhei todas as aulas gratuitas semanalmente, desde o primeiro dia. Foi essencial para a minha aprovação. Metodologia de ensino fácil, rápida e prática. Super indico para todos os concurseiros. Muito obrigado. Um beijo. Mariana Calisto. Mariana. Muito obrigado mesmo. Parabéns por ter primeiro lugar. E assim, ela não tinha mais condições. Por isso que nós continuamos com o nosso canal do YouTube. Para ajudar o maior número de pessoas. Nós acreditamos que o método do MPP faz o mundo melhor. Como? Transformando a vida das pessoas. E consequentemente as pessoas ficarão mais felizes. E pessoas mais felizes fazem o mundo melhor. Tem aquela história que fala, Ah, a pessoa feliz não enche o saco. Por aí. Mas eu acredito muito nisso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Presta atenção para você não errar mais. Se liga. Você é capaz. Ah, Renata. Eu quero o curso do TJ. Vem comigo até o final que eu falo com você. Considere a sentença. Sublinhar. Se Emília Capixaba, então, ela gosta de moqueca. Um cenário no qual a sentença dada é falsa. Cara, isso é típico da FGV. Eles fazem isso o tempo todo. Te dão uma proposição ali. Quem não conhece, proposição tem o conectivo lógico, a composta. Te dão uma proposição composta ali e fala é falsa. Galera, toda vez que ele te der isso e falar é falso, está falando de negação. É uma parte da nossa matéria do raciocínio lógico. Então, toda vez que ele fizer isso, está falando de que, galera? De negação. Sempre, Renato. Sempre. Sempre vai estar falando de negação. Ai, meu Deus. E agora? Como é que eu faço? Primeiro, você tem que aprender a negar o C, então. Acelera. Negação do C, então. A negação do C, então, galera. A gente, no método MPP, ensina o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Ou seja, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer quando negar o C, então, é trocar ele pelo E. Ou seja, você vai riscar o C, então, e vai trocar para o E. Porque sempre tem essa troca. Depois disso, você usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Você vai manter a primeira e negar a segunda. E aí vai ficar como? Emília é capixaba, mantém, que manter é manter mesmo o que está escrito. E ela gosta de moqueca, vai ficar ela não gosta de moqueca, porque você tem que negar, né? E ela não gosta de moqueca. Tudo bom? Então, como é que fica a negação aí? A negação é a letra C, ó. Emília é capixaba e... Não gosta de moqueca. Qual é o meu gabarito? Letra C. Pronto. Aprendeu essa negação do C, então? Não erra mais nenhuma questão. Negação do C, então, é assim que se faz e não se erra mais. Show? Beleza aí? Florete que não vai esquecer? Assim eu espero. Dá o teu pause, copia aí e bora para a próxima. Vamos lá? Vamos lá. Próxima. Deixa eu apagar aqui. Bora lá. Bora para a próxima. Ó. Vamos lá. Sublinhar. Método 50. Assinale a opção que indica o número de permutações da tabela a seguir. Não. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Deleta. Não tem nada a ver. Tá? A questão começa aqui. Tabela a seguir mostra o número de funcionários de uma empresa por idade por grau de escolaridade. Tá aí. Um funcionário foi sorteado ao acaso e verificou que ele tem grau de escolaridade médio. Então, tu sorteou alguém que tem grau de escolaridade médio. Acabou? A probabilidade, olha o que ele pediu. A probabilidade. Galera, problema de quê? Probabilidade. Maravilha. Probabilidade, galera, para você encontrar. Lembra disso. Probabilidade. É igual ao que eu quero sobre o total. É isso. Probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. Tá? Você vai ver quantos casos tem para o que eu quero e dividir pelo total. Show de bola? Então, vem aqui comigo. Se liga. Vem comigo. Meu, a probabilidade desse funcionário sorteado ter mais de 40 anos é de, sabendo que ele é do médio, né? Então, isso daí é uma chamada probabilidade condicional. Que aí a galera às vezes viaja para te falar o que é. Mas você já leu, já está condicionado. Por quê? Ele quer a probabilidade do cara ter mais de 40, sabendo que ele é do médio. Ou seja, quantos tem mais de 40 aqui no médio? O que eu quero? Mais de 40 no médio. São 15. Num total de pessoas do médio apenas. Que são 35. Era isso que ele queria. Acabou. Por que o total é 35? O total não é tudo de geral. Porque ele fala que a pessoa sorteada é do médio. Por isso. Tá? Ele fala que a pessoa sorteada é do médio. Então, tu não precisa pegar o total geral. Só do médio. Ok? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 5. 15 por 5 dá 3. 35 por 5 dá 7. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí. O V da vitória. Letra D. Bora aprender. Show de borrada? Maravilha. Bem legal essa. Vem comigo de novo para você não errar. Porque eu sei que a probabilidade é um assunto que você tem muita dificuldade mesmo. Vem cá. Escolha a ocasião e ela é do médio. Se ela é do médio, o total de pessoas que eu estou trabalhando é só do médio. A probabilidade desse funcionário ter mais de 40. Então, ter mais de 40 sabendo que é do médio. Quantos tem mais de 40 aqui no médio? 15 e o total do médio é 35. Quanto é essa parada? 3 sétimos do gabarito. Letra D. Tá aí. Show de bola? Tranquilo? Zero trauma aí? Beleza e tal. Então, bora lá. E fechamos aí. Você que chegou até aqui, para receber mais conteúdos como esse, segue lá no Instagram. Todo dia tem vídeo novo também lá. Tá bom? Meu Instagram, meu Facebook. Do Marcão também. E a nossa mensagem aí. Você que quer estudar com método MPP para o TJ, manda uma mensagem para esse número. 97029-9443. É um número de WhatsApp. Com a mensagem, eu quero o TJ-RJ. Pronto. Eu quero o TJ-RJ. E aí, você vai entrar na lista de espera e vai participar da pré-venda de esse par. Pré-venda exclusiva. Tá bom? Entra aí. E aí, tu garante o menor investimento para estudar pelo método MPP. E vamos lá para a nossa mensagem. O sucesso é uma jornada, não um destino. A ação é geralmente mais importante que o resultado. Você tem que estar o tempo todo em ação, cara. Nem todo mundo pode ser o número um. Você tem que fazer o quê, cara? Lembrar disso. Perfeito. Sucesso é uma jornada, não é um destino. Você está numa jornada do sucesso. Não é o teu destino. É a jornada. Você vai estar sempre nessa jornada atrás. A ação, o que você está fazendo, é muito mais importante que o resultado que você vai ter. Porque se você continuar com a ação, o resultado vem. E vem, cara. Eu sou a prova disso. Se eu estou aqui hoje falando para você, é porque eu acreditei, perdão, e eu entendi que a ação é muito mais importante que o resultado. Porque o resultado vem. Nem todo mundo pode ser o número um. Também tem que entender isso, cara. E vai-se embora. Show? Beleza? Tranquilo, então. Galera, muito obrigado. Mais uma segunda hora aí com o TJRJ. Bora para cima deles. Manda mensagem no WhatsApp. Vai ser um prazer te ajudar também. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Até lá.